Meus amados irmãos, isso é preocupante. Falsos profetas brincando com línguas estranhas. Meus amados irmãos, este é o início de uma série que vai dar o que falar. Eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar aqui a respeito dos falsos profetas. Vou iniciar mais uma série falando a respeito deste assunto. Esse é o primeiro vídeo desta série. Vamos fazer aí mais de 100 vídeos, certo? Falando a respeito dos falsos profetas. Então você não pode perder nenhum vídeo desta série. Esse é o primeiro vídeo começando a partir de hoje. A Reinalha da Cavalho é uma falsa profeta, certo? Que tem usurpado os dons espirituais. E ela também brinca muito com as línguas estranhas. Eu vou estar colocando alguns vídeos aqui, mostrando a seriedade desse assunto. Que a igreja não pode descartar. A igreja não pode fazer ouvido de mercador. A igreja não pode se fazer de cega. Porque é real, de fato, está no nosso meio. E eu queria trazer esse vídeo aqui e falar a respeito desse assunto. Agora, antes de fazer isso, dá o like, inscreva-se, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo desta série neste canal. Também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda extra. Rapidinho, preste atenção. Meus queridos irmãos, eu quero te apresentar uma forma honesta de você conseguir uma renda extra pela internet. Olha, não é aposta, não é pirâmide. É uma oportunidade, certo? Honesta de ganhar dinheiro pela internet. Eu vou trazer aqui o Tom Dimas para tratar desse assunto junto a vocês. Preste atenção. Olha que bênção essa mensagem que eu recebi no meu WhatsApp. Boa noite, Tom. Estou vindo aqui para te agradecer mais uma vez. Já consegui fazer mais de R$1.400 depois que comecei a trabalhar em casa. E com esse dinheiro, eu consegui fazer a compra do mês aqui para casa. Você tem noção disso? Meu glória a Deus, eu fico muito, mas muito feliz em poder ajudar as pessoas que precisam fazer uma renda extra. Agora que eu já ajudei a Tayane, eu vou ajudar você que acompanha o canal. Muito prazer, eu sou o Tom Dimas Torres. E se você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, porque você vai me chamar lá no WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona. E ainda por cima, eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas. Com esse mini curso, você já pode começar hoje a ganhar dinheiro através da internet. Você só precisa ter um celular conectado com a internet e colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar. Inclusive, todas as pessoas que já me chamaram no WhatsApp estão ganhando de R$1.000 a R$2.000, R$3.000 todos os meses. Olha o resultado deles aí. Pois é. Bom, então é isso. Esse é um convite para você que precisa fazer uma renda extra. Clica no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp, que eu estou te esperando. E Deus te abençoe. Já tem alguns meses, certo, que eu venho aqui falando sobre esse trabalho do Tom Dimas. É um trabalho 100% seguro, honesto. E ele me falou que todas as pessoas que participaram desse trabalho, desse projeto junto a ele, nesse mês, vai participar de um grande sorteio de R$6.500. Agora, para tudo. Imagine você ganhando R$6.500. Ia ajudar muito, né? Então, está esperando o que, meus irmãos? Se junta ao Tom Dimas nesta linda profissão. Clique no link aí fixado nos comentários. Bem, meus amados irmãos, vamos lá. Preste atenção nesse vídeo aqui da Renale da Cavalho. Parag।a Vagose e Rezigo Se inscrevalek Dezebar Itzdaí Dele borgue menevar gauia Acer e re, a, e re E rebe tu be rebe Sei meu monga Vingar de ou le vi onsa E de mongue nipi Dele bora wando vaza gauia Dele wende jerry Inter miami fly Dele borgue menevar gauia Reboxia, loucôndria Canercian 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 Ele mando o glesi Por devaia Alai com ontri O mundo outregue A una demarcia Saiu ina De borgue meneforgue menehae Galagaster Entrou com base rébia Na andresa Auraki Vocês viram aí, certo? Ela falando ali em supostas línguas E o rapaz ali Tirando a maior onda, zombando Ela também zumba, certo? Eu vou estar colocando o vídeo aqui Ela rodando Igual uma pombagira E o cara ali falando A Dugan A Dugan A Dugan é do Street Fighter Se eu não me engano 94, 95 99 E ele falou na Dugan ali Presta atenção Irmãos e irmãs e irmãs e irmãs Vocês viram aí, certo? Brincando com as línguas estranhas Eu vou trazer até um trecho aqui Do pastor Juárez Tavares Falando sobre isso Ele fala que Quem zomba De línguas estranhas Quem brinca com línguas estranhas Não é amigo dele Não tem parceria com ele Da mesma forma Comigo Quem brinca com línguas estranhas Quem zomba Com línguas estranhas Pra mim é falso profeta Pra mim Não é Não é meu amigo Não é meu irmão em Cristo Pra mim É meu adversário É falso profeta Presta atenção aí O que o pastor Juárez Tavares Vai falar Hoje Eu tenho nojo De quem brinca Com língua estranha Eu tenho nojo De quem brinca Com oração Eu não tenho parceria Com quem brinca Com profecia Oh glória Eu não tenho parceria Com quem brinca Com o nome de Deus Não é meu parceiro É meu opositor Oh glória Oh glória Oh glória É meu adversário Oh glória Eu não ando de mão dada Com quem imita profecia Com quem chacota Faz chacota as coisas De Deus Oh glória Bem meus amados irmãos Eu queria deixar Alguns versículos A respeito dos falsos profetas Deta era o nome O capítulo 18 Versículo 20 e 22 Mas o profeta Que ousar falar em meu nome Alguma coisa Que não lhe ordenei Ou que falar em nome De outros deuses Mas talvez vocês Se perguntem Como saberemos Se uma mensagem Não vem do Senhor Se o que profeta Proclamar em nome Do Senhor Não acontecer Nem se cumprir Essa mensagem Não vem do Senhor Aquele profeta Falou com pressusão Não tenham medo dele Não é pra gente Ter medo Dos falsos profetas Ok Mateus Capítulo 7 Versículo 15 Fala o seguinte Cuidado com os falsos profetas Eles vêm a vocês Vestidos de peles De ovelhas Mas por dentro São lobos Devoradores Vocês o reconhecerão Por seus frutos Olha aí Uma dica Que o Senhor Jesus Mostra Né Pra desmascarar A renale da cavalo De vez Vocês conhecerão Pelos seus frutos É só olhar Para os frutos Da renale da cavalo E ver que ela É uma falsa profeta A profeta do pix Ostentando Nas redes sociais Luxúria Riquezas Ganhou um carro Agora de quase Trezentos mil reais Do influenciador Ítalo Por babar Né Falar coisas Que ele quer ouvir Né A renale da cavalo Na realidade É um rubu Né Que é Atrás das carniças Ela não prega O reino de Deus Ela barganha Para conseguir o que quer Essa é A realidade A gente vê Pelos frutos Né Quem é a pessoa E pelos frutos Ela mostra Assim uma falsa profeta Né Discípula De um dos maiores Falsos profetas Do Brasil Leonardo Salle Né Essa é a renale da cavalo Que brinca Com as línguas Estranhas E se fala Línguas Não é do Espírito Santo Mas é línguas Procedentes Do mal Esta é a realidade Mas Eu quero dizer Que O bem Sempre vence O mal E o Senhor Jesus Falou Se a gente Permanecer firme E guardar o que tem Ninguém vai roubar Nossa coroa Se a gente Guardar a palavra Sofra de paciência De Jesus E perseverar nela Até o fim Será salvo Então persevera Até o fim Não caia Nas lábias Dos falsos profetas Porque eles estão aí Para enganar E enganar A muitos Mas não a todos Eis aqui Eis aqui A verdade Queria dizer também Que Jesus está voltando Se prepare Porque Jesus Ele vem aí Bem meus amados irmãos Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Dê o like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Se hoje você pudesse fazer Uma renda extra De uns 300 reais Ou 500 Ou até mesmo mil reais Te ajudaria? Eu sei que te ajudaria Afinal é sempre bom Quando a gente consegue Ganhar um dinheirinho a mais Olha só Esses são os resultados Das pessoas Que confiaram no meu trabalho E colocaram em prática Aquilo que eu ensinei para eles Eles estão ganhando De mil A três mil reais Todos os meses E é isso que eu vou te ajudar Você só precisa ter um celular Conectado com a internet Ter de 30 a 40 minutinhos Dos livros do seu dia Que você pode começar Hoje mesmo E para você começar hoje Você só precisa fazer Uma única coisa Clicar no primeiro link Do comentário fixado Me chamar no meu WhatsApp Lá no WhatsApp Eu vou te explicar tudo Como funciona para você Ganhar uma renda extra E ainda por cima Eu vou te dar um mini curso Gratuito Com quatro aulinhas E nessas quatro aulas Você vai saber tudo O que você precisa Para você começar hoje A ganhar uma renda extra E você pode ficar em paz Porque essa forma De ganhar dinheiro Ela é 100% honesta E 100% segura Essa é verdadeiramente Uma oportunidade de ouro Para ajudar você Na sua situação financeira Deus abençoe Grandemente a sua vida Clica no primeiro link Do comentário fixado E me chama no WhatsApp Que eu estou te esperando Deus abençoe